Uma cidade é mais do que um endereço. É onde a gente vê muitas coisas pela primeira vez. Até o que é grande demais para os nossos olhos. É onde a gente se sente bem tratado, recebe apoio e descobre como é bom morar num lugar que cresce a cada dia. Uma cidade é onde a gente aprende a receber quem é de fora. Afinal, o que é bom merece ser compartilhado. Itajaí, 158 anos. O que é bom merece ser compartilhado.